O Tribunal Superior Eleitoral anunciou uma série de medidas para dar mais transparência ao sistema de votação. É uma resposta aos recentes ataques do presidente Jair Bolsonaro e seus aliados à urna eletrônica. Segundo o TSE, os partidos poderão checar os programas inseridos na urna para a votação e totalização dos votos a partir de 1º de outubro deste ano, seis meses antes do prazo legal. O tribunal também vai criar uma comissão com membros da sociedade civil e instituições públicas para fiscalizar o sistema eleitoral. Para a má-fé, nós não temos solução. Nós combatemos o ódio, a mentira, a desinformação e os ataques descontrolados com amor ao Brasil, verdade, transparência, educação e respeito ao próximo. Porque esse é o país que nós queremos e a gente na vida ensina sempre.